O seu jeans favorito ficou pequeno demais? Você não gosta mais do modelo dele? A sua jaqueta de brim está fora de moda. A saia viveu mais tempo do que devia. Espere, não o jogue fora. Você pode fazer coisas maravilhosas com eles. Se você soubesse disto antes. Mas agora sabe. Então dê uma olhada. 1. Diário de brim. Um diário adorável, forrado com brim, com um bolso para as canetas e alguns itens charmosos para decoração, laços e rosas. 2. Porta garrafas. Costure as pernas das calças do seu jeans velho juntas e você fará um ótimo porta garrafas. Você também pode fazer uma sacola para presentes bem diferente. 3. Cesto de brim. Corte o tecido em tiras, faixas. Você pode tecer ou tricotar uma cesta para guardar qualquer coisa que você queira, desde utensílios para tricô até frutas. 4. Chinelos de brim. Incrível, não? Basta envolver duas palmilhas com o brim e fazer a parte de cima. Você pode cortar os detalhes descosturando seus chinelos velhos. 5. Puff de brim. Este tipo de coisa é ótimo para aqueles ambientes onde há muitas pessoas. Este puff vai durar por toda a eternidade porque o brim não se desgasta com facilidade. 6. Tartaruga de brim. Esta tartaruga é bem fácil de ser feita, basta pegar dois bolsos e desenhar um padrão para o resto dos detalhes. Apenas alguns pontos de costura e você terá uma ótima tartaruga, um brinquedo para as crianças, uma almofada para as agulhas ou apenas uma decoração para o sofá. 7. Clute de brim. Da parte inferior da perna da calça, você pode fazer uma clute elegante ou uma bolsa ou muito mais coisas lindas e úteis. 8. Quadro de brim. Mestres e artesãos assíduos conseguem criar estas obras de arte. E até para isso o brim parece ser muito útil. 9. Sacolas de compras de brim. Com uma bolsa destas nos ombros, você pode fazer compras o dia inteiro. E um dia, esta bolsa foi uma saia. 10. Bolsa de viagem de brim. Você vai a algum piquenique? Quer parecer elegante e moderno na rua? Então faça esta sacola com o seu jeans velho, confortável e linda. 11. Bolsa elefante de brim. Uma bolsa de brinquedo excelente na qual você pode colocar algo pequeno. 12. Bolsa de brim. Nesta bolsa, você pode colocar brinquedos pequenos, acessórios para desenho ou livros. 13. Organizador para guardanapos de brim. Bom, não é adorável. O bolso comum vira um utensílio elegante para a mesa. Mas o brim não é só azul. Imagine o tipo de guardanapo que você pode fazer com esse brim. 14. Baleias de brim. Baleias charmosas decorarão o interior de sua sala de estar, do seu quarto ou do quarto do seu bebê. 15. Necessaire de brim. O que pode ser mais simples do que costurar um zíper dos lados das pernas do jeans e colocar os seus cosméticos favoritos na sua nova Necessaire. Não se esqueça de costurar a parte inferior da bolsinha. 16. Pulseira de brim com cristais. Fita de brim, broche e cristais. 1, 2 e está pronto. 17. Tapete de brim. Estes tapetes são feitos de jeans velhos. Eles valem muito a pena e parecem muito legais. 18. Puckwork de brim. Você gosta do artesanato na coxa ou das técnicas de puckwork? Então, você não precisa pensar muito sobre o que fazer com o tecido de brim velho. 19. Meias de brim. Você pode fazer estas meias legais para colocar os presentes de Natal. 20. Sacolinha de brim para cereais. Dos bolsos de brim, você pode fazer estas sacolinhas para guardar produtos secos, nozes, sementes ou doces, desde que embrulhados. 21. Luvas para cozinha de brim. Na sua cozinha não é só o alimento que deve parecer atraente, mas os acessórios também. 22. Livro de brim. Este livro será bem durão, até mesmo para as crianças mais confiantes. A capa de brim é resistente aos arremessos, a lama e a outras brincadeiras dos seus filhos. 23. Almofadas de brim. Estas almofadas deixarão qualquer ambiente da sua casa lindo. Basta ligar a imaginação. 24. Aventais de brim para crianças pequenas. É difícil encontrar um material melhor do que o brim para usar nas roupas das crianças. Ele é resistente a qualquer sujeira e a qualquer loucura. Um sóismo de brim. oque. Porra, um sóismo de brim. Desde que temakan yarn girls do Sekorsosomas. atmósico? score does escritor.